O PSOL prepara uma ação no Conselho de Ética contra o deputado conhecido como Delegado da Cunha, do PP. Foi ao ar no programa Fantástico uma matéria que denuncia o político de agredir e ameaçar sua ex-companheira Bettina Grussieck. Um vídeo com o flagrante da agressão foi exibido. Capturado por um celular escondido, revela principalmente o áudio que prova a versão dela. As deputadas Fernanda Melchiona e Sâmia Bonfim anunciaram a representação nas redes sociais. Melchiona enfatiza a necessidade de afastar criminosos da política, enquanto Sâmia exige a cassação imediata de da Cunha. Bettina Grussieck confirmou as agressões em depoimento à justiça. A defesa de da Cunha afirmou ao UOL que o deputado agiu apenas para contê-la.